Ampliar o entendimento sobre as relações entre o Ocidente e o Oriente no Brasil. Este é o objetivo do Seminário do Atlântico ao Pacífico, 200 anos da chegada da família real portuguesa e 100 anos de migração japonesa. O evento é promovido pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Se a vinda da família real foi um marco importante dentro da presença do Brasil dentro de uma civilização atlântica, que a gente sempre teve mais relações com a Europa, com os Estados Unidos e com a vinda dos escravos pela África, mas sempre dentro de um contexto atlântico. E com a vinda do japonês há 100 anos atrás, inicia um processo que a gente talvez esteja vivenciando só hoje com mais força, que é esse olhar para a Ásia, para o Japão, para a China, não só associado à questão econômica, e é isso também que o seminário quer discutir, mas também de uma perspectiva cultural. A gente não quer fazer um evento para especialistas em Ásia, mas estabelecendo uma conexão entre a América Latina e a Ásia. Dentre os temas a serem abordados no evento, destaca-se a proposta de um modelo mais democrático de globalização. Até que ponto esse pensar sobre o mundo implica você eliminar a discussão sobre a nação, eliminar a discussão sobre o local, ou você redimensionar a questão do local e do nacional. Muita frequência, quando se fala em universalidade, em pensamento universal, normalmente são os pensadores europeus, norte-americanos, que falam sobre o mundo. Então também se há uma possibilidade de uma reflexão sobre o mundo, que venha, digamos, do que a gente chamava antes, terceiro mundo, de países periféricos. O seminário acontece entre os dias 17 e 19 de setembro, no Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura. O Fórum fica na Avenida Paster, número 250, Campos da Praia Vermelha. Para mais informações sobre o evento, acesse o site forum.ufrj.br. O Fórum fica na Avenida Paster. Obrigado.